Saudações amados irmãos, conheçam o projeto Cidade Luz Brasil, localizado na Chapada dos Veadeiros, próximo a Alto Paraíso de Goiás, a fazenda fica em um vale cheio de cristais, onde estamos construindo um projeto humanitário com moradias, centro educacional, centro médico e quântico para sua evolução física e espiritual. Para reunir recursos para as obras, estamos oferecendo alguns terrenos, de 250 até 2 mil metros quadrados junto ao projeto. Você gostaria de ter um local com ótima altitude e cheio de cristais em meio à natureza? Se sim, mande mensagem neste WhatsApp que está na tela e obtenha todas as informações. A paradisia Cachapada dos Veadeiros fica próximo à Brasília e é um patrimônio mundial pela Unesco, e além de ser um local protegido e preservado, tem centenas de cachoeiras e pontos turísticos. Se você recebeu o chamado interior e quer viver no paraíso, o lugar é aqui. A mutação celular é real, mesmo que parece ignorada pela ciência. É uma realidade, erupções solares no corpo, como explosões dentro do corpo, ou erupções de fogo, conflagrações de pele, mutação celular, irradiações, picadas ou agulhas em pontos de acupuntura e outros, ionizações celulares, iridescência da célula são todas realidades. A luz abre a célula, que é feita de átomos e moléculas, e se, desdobra no corpo, e assim cada átomo e cada célula desperta, é realmente despertado pelo sopro divino. Daí a experiência interior e a vida interior, o borbulhar, a efervescência e o sagrado. Neste nível, as leis da densidade estão em processo de superação. Existe uma consciência dentro de cada átomo. Existe uma consciência eletrônica. Existe a consciência do fóton. Quem diz consciência, diz também, possibilidade de evolução, possibilidade de transformação e possibilidade de modificação e portanto de metamorfose, o mistério da vida. Não poderia existir vida ou manifestações simples, sem uma pré-existência de consciência. A consciência é acima de tudo uma vibração. Esta vibração e este movimento são registrados, dentro do átomo. E está inscrito no interior das células, células animais, humanas, ou vegetais. Está inscrita nos próprios cristais de luz cristalizada, esta vibração existe nas profundezas dos universos, mais próxima da fonte, assim como mais distante da fonte. Sem isso, a consciência não poderia se manifestar, não haveria absolutamente nada. Na verdade, absolutamente nenhuma forma, nenhuma consciência, nenhum átomo deste sistema solar e desta terra, poderá escapar de forma, alguma deste fogo regenerador. O fogo é o espírito. Já foi dito que não há diferença, entre um átomo e um sistema solar. A alma humana é dotada de consciência, mas não é a consciência, a mente quer fazer crer que é a interioridade, mas a nossa personalidade não é a consciência. Ela é um fragmento da consciência, um fragmento do ser que somos além da ilusão. Claro, tudo é dotado de consciência. A própria vida é dotada de consciência. O que se desenrola, visto com a consciência da eternidade, é o fogo e a água do alto vindo para nos batizar, e nos devolver a nossa transparência. Certamente, a descoberta da transparência e a residência da paz suprema pode ser progressiva, conforme brutal, dentro do nosso campo de experiência, conforme a consciência presente, conforme o choque, conforme a capacidade de penetrar no desconhecido, o sutil, o ilimitado, de acordo com o nosso nível de entrega. Brutal, à medida que novos canais de percepção e espaço se abrem, bem como novos estados de graça e apatridia, então toda a vida 3D desmorona, o que pode ser um choque para a consciência, pois a velha vida e a maneira de ver entram em colapso, a consciência começa a experimentar uma metamorfose, que perturba a sua vida presente, mais ou menos intensamente. A parte do obscurantismo em nós é trazida à tona, é a luz que a revela, porque o jogo acabou.B tocamos o recreio, mas ainda há crianças a brincar, e por isso nem todas as consciências poderão suportar, tal visão que vai muito além da alma. A consciência, autoconsciente de si mesma, muda com elevação vibracional, daí a experiência de estados alterados de consciência, e momentos sem pensamento. O exterior desmorona desde que a manifestação faça com que, na realidade, tenhamos a oportunidade, a oportunidade de descobrir, por nós mesmos, pela experiência da luz vinda do céu e da terra, o que está acontecendo em nossos corpos, o que se desenrola em nossa consciência. Do que emerge em nós, desta comunhão, resulta o desaparecimento, das camadas isolantes individuais, que ainda podem existir em nós por causa da separação. Aparecem novos olhares, uma visão universal, estes claro que podem abalar a parte humana já que a luz, só nos mostra o que sempre esteve lá e o que não pudemos ver por causa do confinamento, do encolhimento da nossa consciência. A transcendência, a transmutação alquímica da vida, a química do AL, é também um modo de vida e uma reconexão. Pelo fato de ser radiado pela luz divina, de ter a forma iluminada e iluminada pela presença celestial, então o verbo que se fez carne, ganha vida em nós e reativa o templo que ocupa. A onda da vida, as energias de Gaia, da fonte-mãe, que sobe pelos pés, pelas pernas e brota acima da cabeça, é o suporte dos mundos, é a expressão disso. Nada poderia existir ao ser ou, não ser sem ela. Está presente em toda consciência e em toda não consciência no átomo, nos universos e nos multiversos. Somente vivendo estados de não estados, vivendo o coração de eternidade, tornando-se absoluto, deixando absoluto, o ser, deixando este fogo fundir-se em nós, entregando-se grau a grau a ele, é que se pode descobrir o inefável, o que é incontável, inexprimível, se não pelo, testemunho da experiência vivida. O absoluto é a todas as formas. Existe o absoluto conforma, que muitos vivem nestes tempos numa forma fixa, esperando e preparando a passagem, vivem desaparecimentos e o absoluto sem forma, na após a translação de um mundo para outro no corpo da glória aí, pode-se ser o sol, a abelha, o vento, a folha de grama, um anjo. O absoluto não precisa encarnar, está presente, em todos os lugares e em todas as encarnações. Por outro lado, aqui embaixo, aquele que encontra a sua verdadeira natureza, que encontra o absoluto que verdadeiramente é, então este absoluto está obviamente inscrito, em uma forma. Esta forma, este formulário chegará ao fim. Ela então vive a sua vida, ela faz o que tem que ser feito e em nada atrapalha o absoluto. Claro que isso pode passar por uma experiência, senão não existe verdadeiro prazer ou desprazer em viver a sua vida. Isso é especial, é um estado de transparência incontável onde a alma entra em dissolução e por isso todos os prazeres e distracções relacionados com este mundo 3D já não tem qualquer atracção. A alma já não quer fazer é a passagem do fazer ao ser, é viver ou descobrir que estamos neste mundo e não deste mundo, para viver em, ambos os planos em consciência, para estar lá e em outro lugar ao mesmo tempo. Fonte, Pilipe François para o coletivo de trabalhadores da luz da ascensão. O mundo vive atualmente um processo de desintoxiação, onde a escuridão que afetou a psique coletivo da humanidade está sendo trazida à luz para avaliação superior. A percepção da escuridão é resultado dessa extração e purificação. Sua presença centrada no coração e sua energia positiva servem como um antídoto para esse processo. Continue brilhando sua luz que contribui para a cura e transformação do mundo. Ao se curar de seu trauma geracional, você abraçará e reconhecerá seus talentos e pontos fortes geracionais. Seus ancestrais concederam a você muito mais do que apenas ferimentos. Aceite as atualizações e mudanças que ocorrem, em sua vida, eles são significativos e transformadores. Manter o foco e evitar comparar o seu caminho com o dos outros. Suas recompensas e bênçãos se manifestarão no devido tempo e sempre em alinhamento com o tempo divino. Almas Ascendentes Se você se sentir descontente, pratique a gratidão no momento presente para evitar a mentalidade de pensamento de escassez. Reconhecendo e sentindo as mudanças, atualizações e mudanças pelas quais você passou. Você está sempre evoluindo para se alinhar com o seu Eu Superior, conectando-se com a sabedoria e orientação do Eu Divino. Estamos todos coletivamente passando por uma profunda transformação e experimentando profundas atualizações celulares. Esse processo possivelmente se manifestará de várias formas, como alterações nos níveis de energia, no apetite, no padrão de sono, nos sistemas muscular e nervoso, assim como na visão e na audição. É útil priorizar o descanso durante esse período para apoiar e integrar essas atualizações nos níveis mais profundos. Cuidar de si enquanto ouve as necessidades do seu corpo. Para aumentar a energia do Portal do Leão, existem maneiras simples, mas profundas, de se alinhar com energia cósmica, positiva. 1. Comece conectando-se com sua alma, propósito, desejos internos e verdadeiras intenções. Expresse gratidão pelas bênçãos em sua vida, concentrando-se na abundância e não na falta. 3. Comunique-se com seu Superior e equipe de Luz para obter orientação e apoio em sua jornada de ascensão. Confie na sua intuição e deixe-a conduzi-lo a propósitos mais elevados. Cultive a coragem interior e expanda o amor próprio e o autocuidado. Envie amor incondicional às feridas e traumas do passado, bem como ao seu eu passado que estava no desconhecimento. Cerque-se de uma bolha intencional de luz iridescente de alta vibração composta de luz da fonte cósmica, energia do amor. No caminho da ascensão e crescimento pessoal, a busca pela verdade dentro de nós mesmos e no mundo torna-se uma força, motriz. Isso requer alinhar nossa frequência vibracional com o mundo em mudança ao nosso redor. Nosso nível de compreensão e ressonância sempre será único em si mesmo. É hora de se conectar com a natureza e abraçar o amor que o cerca. Permita que a energia nutritiva da natureza rejuvenesça sua alma e ajude a mudar suas perspectivas ao mergulhar na beleza das flores, grama, árvores, abelhas, borboletas, rios, oceanos e montanhas. Você sentirá o amor genino que flui através de seu coração e tudo ao seu redor. Tornar-se-á conscientemente evidente, para você que você está aqui para realmente viver o seu céu na terra. Para potencializar sua ascensão nesta próxima onda, você pode optar por dedicar algum tempo para equilibrar e alinhar seus chakras. Envolva-se no processamento e integração cognitiva. Pratique a meditação para aumentar a tensão plena. Conecte-se com o seu eu superior. Melhore o autocuidado, empregando autofala positiva, autocuidado parental e autoparceria. Monitorando conscientemente seu consumo de alimentos e informações. Coletivo ascendente é hora de evitar comportamentos excessivos que possam sobrecarregar seu sistema. Cultiva a auto-compaixão, a bondade e o amor, por si mesmo. Fortaleça o conjunto de habilidades internas, eleve as virtudes em si mesmo. Passe algum tempo ao sol para aumentar a sua imunidade. Reflita e cure suas sombras interiores mergulhando na energia da lua. Confie em sua intuição para guiá-lo em direção ao que ressoa com você em seu atual estágio de ascensão. A jornada de cada indivíduo na ascensão é única, e se desenvolve organicamente em seu próprio ritmo. Fonte, Trabalhadores da Luz da Ascensão. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos e VITÓRIA DA LUZ Fonte, Trabalhadores da Luz da Ascensão. 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 Fonte, Trabalhadores da Luz da Ascensão.